A CIDADE NO BRASILA A CIDADE NO BRASILA Um país pobre de terceiro mundo, carente, onde 32 milhões de menores, entre os 58 milhões de indivíduos menores de 18 anos, são abandonados ou carenciados, é um país que não atende realmente a sua infância e a sua juventude. E o principal estigma que essa gente tem é não pertencer a família nenhuma. Nesta favela na periferia de Ribeirão Preto, é muito comum o caso de crianças sem registro. Isso acontece por causa da troca constante de parceiros e da falta de recursos dos pais. Cobra-se o registro do nascimento. Isso devia ser uma lei federal. O registro do nascimento deve ser obrigatório e gratuito, universal. Porque a cobrança do registro do nascimento impede que muitas crianças pobres sejam registradas nesse país. Essa mulher, por exemplo, está esperando o quarto filho, todos de pais diferentes. E nenhum deles registrou as crianças. Você acha que mais tarde eles vão sentir isso, não ter o nome do pai? Ah, vão. Eu sou pai e mãe deles, então eu tenho que dar muito carinho para eles, para eles serem felizes, para não crescer mais tarde revoltado, não é mesmo? Então é isso aí. E com fé em Deus, eu vencerei a minha luta. Como é que seria essa proposta do direito ao nome? Isso é numa punição àqueles pais que se recusam a dar o direito aos filhos, e também no sentido da mulher ter o direito de dizer quem é o pai. Então, isso veio em vários encontros, que a mulher também possa registrar o filho, o pai será notificado pelo cartório, e se ele acha que ele não é o pai, ele arque com os ônus do processo jurídico. Outro item defendido pela comissão, o direito da criança à saúde e à alimentação. Maria Luína, como é que está a barra hoje para criar um filho? Está mal para caramba, tia. Está mesmo. Por quê? A gente que é pobre e está mal, está russo. Russo, russo. Faço um café com leite, com pão, dou para eles, mingau de fubá. Vai se virando assim? É, assim a gente vai levar na vida. Nesta escola da periferia de Vigrão Preto, a hora da merenda é muito especial. Motivo não falta. Uma dessas crianças que estão aí, comendo a merenda como se fosse um banquete, fez uma confidência. Na casa dela, o cardápio diário é um caldo ralo de feijão e pão duro. Às vezes, essa merenda que é dada na escola, é assim, a única alimentação que ela recebe, né? Hoje, a desnutrição é um quadro comum nos hospitais e tem outras causas, além do desemprego e da baixa renda. Na época da safra da cana, por exemplo, quando os pais saem para o trabalho no campo e as crianças ficam sozinhas em casa, a situação piora. Só aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, no Pico da Safra, chegam até 10 casos por dia de desnutrição infantil. Um caso grave de desnutrição é desta menina aqui, Josimara. Ela tem um ano e nove meses, pesa 7,3 kg. O ideal seria 12 kg. Isso aí dói. Tem casos que fica chocante na nossa vida. Entre as 5 milhões de crianças que nasceram no ano de 1984 neste país, 600 mil morreram antes de completar o primeiro ano de idade. E a maioria delas, 69%, tinham como pano de fundo da causa de óbito a desnutrição. O direito à alimentação, isso envolve a questão estrutural. É realmente, passa pela questão do trabalho do adulto, das relações salariais e também das ações da parte do poder público no sentido de prover a alimentação do menor. E o terceiro item básico do movimento de defesa da criança, o direito à não violência. Esta semana, mais um caso de violência contra a criança abalou a região. A morte da menina Flávia Renata Claro, de 10 anos, morta e violentada em Santa Rosa de Viterbo. Exatamente dois anos depois do caso Josana, a menina de 4 anos assassinada em Barrinha em 83. São esses casos extremos de violência que chegam à polícia e à opinião pública. Mas acontece muito mais, o espancamento em casa. Cláudia, alguma vez você já apanhou de algum adulto? Eu já. De quem se apanhou? Do meu tio Bota. O que você sente na hora que se apanha? Ah, tia Ué. Ah, tia. Acho que não deve bater. Por que não deve bater? Porque as crianças têm que sentir com felicidade, carinho e amor. Em Ribeirão Preto não existe nenhum centro especializado na proteção de crianças que são espancadas diariamente. Apesar da falta de estatísticas, as autoridades policiais e o juizado de menores garantem que esse número é bastante alto. A verdade é que vem para a delegacia os casos mais graves e alguns que às vezes o vizinho percebe que a criança está sendo muito espancada e que procura avisar o distrito. Este ano, apenas oito casos de espancamentos e menores chegaram ao conhecimento do juizado de menores de Ribeirão. O caso mais triste é de uma menina de apenas sete anos de idade. Ela apanhou do pai com arame farpado. Todos os casos passam por um processamento normal. Existem casos até de suspensão do quadro do poder. O que significa dizer que o pai e a mãe, ou o pai ou só a mãe, tem que perder o direito sobre os filhos. Imagine a angústia de um pai e de uma mãe que vê no início do mês desaparecer o dinheiro com o qual deve comprar alimento para os seus filhos, vesti-los, eventualmente colocá-los na escola. Por isso se tornam cruéis e perversos. Aliás, imitando até a própria sociedade, que é cruel e perversa para com a maioria do povo. A vida é tão linda, a vida é tão bela, eu e meus amiguinhos vivendo na favela. A vida é tão linda, a vida é tão bela, eu e meus amiguinhos vivendo na favela. Tomando banho de porta, pedindo troco no sinal, dormindo no chão batido, enroladinho no jornal. Lá no meu barraco, eu não brinca nada, brinca de pia, sofá e cadeira, café e bolacha. Não, porque eu só como uma vez por dia, cinco dias por semana. Não, porque eu só como uma vez por dia. Eu só como uma vez por... Não, porque eu só como uma vez por dia. Obrigado.